Música Além de você se inscrever no canal pra você acompanhar as novidades e receber no seu e-mail e na sua caixa do YouTube Todos os vídeos que estão entrando aqui, você tem que ativar as notificações pra você receber isso aí Assina ali ó, tem um sininho aqui em cima que é ativar as notificações Clica ali que você vai receber sempre as novidades em alta velocidade pra você Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri